O Flamengo não é o treinador não, assim, ele pode ter uma passada de culpa? Pode. Mas o maior problema é você motivar os caras que já ganharam tudo. Isso também. Entendeu? E outra coisa, o pior emprego hoje, assim, é ser treinador do Flamengo. Sim, eu falei assim. O que, por exemplo, tem um quarteto, ele tem um Gerson e o Thiago Maia. Beleza, é justo, pra mim eles são titulares. Qualquer, se as coisas não estiverem andando bem, qualquer substituição, se o Flamengo não vencer, vai falar que mexeu mal. É. Mas ele tirou o Arrascaeta. Entendeu? Se tirou o Everton Ribeiro, reclama. Se tirou o Arrascaeta, reclama. Ele tem que ser a soquinha. Entendeu? E o time tem que ser equilibrado. Não é fácil. Então, hoje o pior emprego hoje, assim, né? A senuca de bico é ser treinador do Flamengo. É. Porque é você tentar motivar os caras que já ganharam tudo. E se você mexer e o time não evoluir. Imediatamente? É. Imediatamente. Você mexeu errado. É. Então, é complicado. Entendeu? Mas eu acho que todo bom jogador tem que jogar. Acho que ele tem que jogar os quatro mesmo, o Gerson, a mim também é fundamental. O problema é tirar, assim, é o que eu falo pros meus jogadores do Bangu o tempo todo. Eu vou ser chato com vocês. Porque eu vou tirar vocês da zona de conforto. Eu vou tirar vocês da zona de conforto. Vocês vão jogar mais? Vai ser bom pra mim e bom pra vocês. Fala, Nação Ombro Negra. Tudo bem com vocês? Fly Geral TV é na área. Em relação ao Michael, menos um concorrente pro Flamengo tentar a contratação dele pro meio do ano. Porque o Grêmio, depois da pedida do Al-Ilau, saiu de cena em relação a esse jogador. A gente vai falar também sobre o Matheus França, né? O Niu Kesto prepara novas propostas, mas o Flamengo renovou o contrato com ele pra dar uma segurada. Aumentou o salário e aumentou a multa pra um bilhão de reais pra tentar espantar os ingleses. A gente vai falar também sobre o Vinícius Júnior, né? Que tá voando em campo e arrebentou a boca do balão na última partida do Real Madrid. A gente fica muito feliz de estar vendo o Vinícius Júnior bem na carreira. A gente vai falar também sobre o técnico do Bangu, o Felipe, que explanou que ser técnico do Flamengo hoje em dia é o pior emprego do mundo. E o Andréas Pereira, mais uma vez, citou o time do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo DonaFootball, porque lá tem uma novidade. Durante as partidas da Comebol Libertadores, Comebol Recop e Comebol Sudamericana, vocês podem conferir em tempo real os lances logo depois que eles acontecem. Logo depois já chega no seu aplicativo da OneFootball e lá também vocês conferem todas as notícias do Flamengo. E curtem a bunda desliga ao vivo e de graça abaixo. O primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre a renovação de contrato da nossa mais importante joia ultimamente, que é o Matheus França. Jogador que botou a camisa do profissional, camisa não pesou, e conforme está tendo muito assédio dos europeus em cima dessa jovem joia, o Flamengo decidiu fazer ali a renovação de contrato e dar aquele aumento salarial mais que justo até mesmo para ele ficar mais tempo aqui. Porque o Newcastle, segundo o VN Casagrande, a última proposta que eles fizeram foi de 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros por metas batidas. Daria aí 25 milhões de euros. Esse valor é em torno de 125 milhões de reais, mais ou menos. 135 é por aí. E o Flamengo, mais uma vez, disse não. E o Flamengo agora, renovando o contrato com ele, segundo o Globo.com, o Flamengo vai aumentar o valor da multa de 100 milhões, né, 500 milhões de reais para 1 bilhão de reais. Em torno ali de 200 milhões de reais, segundo o Globo.com. Então, é mais ali uma forma para o clube se proteger. A gente sabe que os jogadores nunca são vendidos pelo valor cheio da multa. Se eu não me engano, só o Vinícius Júnior, né, dos jogadores que foram vendidos, foi ali pelo valor completo. Porque o restante é mais uma forma mesmo para o clube se proteger de um assédio de algum clube caso o jogador comece ali a estourar de uma forma surreal. Segundo o VN Casagrande, o contrato será assinado hoje de renovação e será um contrato até o ano de 2028. É realmente a nossa maior joia ultimamente. O João Gomes foi embora e o Matheus França, ele tem uma função diferente do Gomes, né. Então, até por isso que o valor de venda do Matheus França, como é um jogador mais da frente, sempre o custo da venda é um custo mais caro. O Flamengo pode pedir um valor maior. Espero que quando o Flamengo venda esse jogador, se ele for vendido, que seja por pelo menos uns 50, 60 milhões de euros. Porque se vier com 30, 40 milhões, para mim não vale a pena até pelo potencial desse jogador. Queria saber a sua opinião aí. Ficou feliz, gostou dessa renovação? Eu fiquei muito contente com isso. E nação, a gente sabe que o Flamengo tem um acordo com o Michael, que caso ele retorne para o Brasil, a prioridade é do time do Flamengo. Também sabemos que o Grêmio e o Palmeiras estão nessa briga. Mas, depois que o Aulilau divulgou os valores que quer receber pelo jogador, depois que saiu na imprensa esses valores, o Grêmio tirou o cavalinho da chuva, até porque o valor que o Michael está ali para voltar para o Brasil, que o Aulilau quer, é em torno de 43 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 8 milhões de euros. E aí eu faço esse questionamento para vocês. Todo mundo, a torcida do Flamengo praticamente toda, gosta muito do Michael e quer a volta desse jogador, que é muito identificado com o Flamengo. Deu a volta por cima na vida, não só aqui no time do Flamengo. Porque antes dele chegar aqui, ele teve que vencer a maior batalha, o maior adversário da vida dele, que foi contra as drogas e ele conseguiu vencer. Veio para o time do Flamengo, sofreu muito, mas depois conseguiu vencer. Está lá no Aulilau, está fazendo seu pé de meia e está querendo voltar para o Brasil. Aulilau já sabe disso e pretende negociar ele no mês do ano. Fica esse questionamento. Vale a pena a gente pagar em torno de 43 milhões de reais por esse jogador? Porque quando a gente vendeu ele, foi mais ou menos por esse valor, né? 40 milhões de reais, 38 milhões de reais. Será que vale a pena a gente gastar esse dinheiro? Grêmio já saiu. Palmeiras tem condições de pagar esse valor, assim como o Flamengo também tem condições. Pagamos pelo Everton Cebolinha em torno de 90 milhões de reais. 90 milhões, isso, 90 milhões de reais. Pagamos pelo Gerson em torno de 100 milhões de reais. Maior contratação da história. Será que não temos, não podemos, não queremos contratar ali o Michel por 43 milhões de reais? Fica esse questionamento. Vale ou não vale a pena? Porque dinheiro a gente tem para isso. Agora, o Aulilau está querendo um valor que, para mim, é um valor maior do que eu acreditava que eles iriam pedir pelo Michel. E nação Lumpro Negra, o técnico atual do Bamboo, que está mandando muito bem no cargo, que é o Felipe, que jogou no Flamengo lá para o ano de 2004, ele explanou que o pior emprego do mundo é ser técnico do Flamengo. Vou explicar melhor o contexto para vocês. Vou abrir aspas também para o que disse o Felipe. Mas a gente sabe que, na atual conjuntura, praticamente qualquer modificação que aconteça, vem críticas. E foi justamente disso que ele falou em relação a ser o pior emprego do mundo. Mas a gente sabe também que, quando encaixa o técnico, ele é abraçado pela nação. E aí, do pior emprego do mundo vira o melhor emprego do mundo, o vídeo que aconteceu com o Jorge Jesus, né? Que era um cara super na dele. E depois que ele veio para o Flamengo, sentiu o gostinho da felicidade na vida. Mas vamos lá, abre aspas, para o que disse o ex-jogador do Flamengo, o Felipe, atual técnico do Bangu. O maior problema do Flamengo é motivar os caras que já ganharam tudo. O pior emprego hoje é ser técnico do Flamengo. Tem o quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O Gerson, o Thiago Maia. Se as coisas não estiverem correndo bem, qualquer substituição que você fizer lá vão falar que você mexeu mal. Se tirar o Everton Ribeiro, reclamam. Se tirar o Arrascaeta, reclamam. Não é fácil. E você tentar motivar os caras que já ganharam tudo e não evoluir quando você mexer, é porque mexer errado, é complicado. Mas acho que todo bom jogador tem que jogar. Tem que jogar os quatro. O Gerson também acrescentou o treinador. Então, é até curioso a gente ouvir isso, porque é um emprego muito desejado por praticamente qualquer técnico do mundo, porque temos um elenco de excelência, mas foi o que disse o Felipe. Os caras já ganharam tudo. Como motivar um time que já praticamente ganhou tudo, só não ganhou o Mundial? É esse o maior questionamento do Felipe, e eu deixo essa pergunta para vocês. O que vocês fariam se fosse o técnico do Flamengo para motivar os jogadores? Eu respondo por mim. Não existe motivação maior para qualquer jogador do que jogar para uma nação de 50 milhões de torcedores. E na ação é sempre bom a gente poder ver as nossas joias voando, né? Mesmo após serem vendidas, a gente continua acompanhando o futebol deles. E o maior de todos, até hoje, que foi vendido nesses últimos anos, é o Vinícius Júnior, que vem arrebentando a boca do balão, está se tornando aí um dos maiores jogadores do mundo, e na última partida, pelas oitavas de final da UEFA Champions League, os caras meteram 5x2 no Liverpool com um show de bola do Vinícius Júnior. E a capa do Jornal Wise lá da Espanha foi que ele só falta voar. E realmente, a verdade, isso é muito bom para a gente relembrar aqueles patetas que falaram que o Vinícius Júnior era um neguebinha, que ele nem ia chegar a vestir a camisa do Real Madrid, e hoje em dia vê ele como um dos jogadores mais decisivos do mundo. O jornal pegou o depoimento de alguns ex-jogadores do Real Madrid, e olha só o que eles falaram sobre o Vinícius Júnior. Está dando passos maiores do que o Mbappé e que o Haaland. Vinícius só falta voar. Ele realmente é determinante. Provoca desequilíbrio único. Vini será um mito. Vem ganhando confiança ao longo dos anos. Não deixa de crescer. Muito maneiro essa situação, porque humilharam muito esse moleque quando ele foi vendido para o Real Madrid naquela época. 150 milhões de reais que ele foi vendido. Pessoal caçoando dele, zoando dele. E hoje em dia ele se torna ali um dos maiores jogadores do mundo. E para o próprio técnico, o Ancelotti, lá do Real Madrid, falou que ele é o jogador mais decisivo do mundo. Então fico muito feliz de ver o Vinícius Júnior brilhar, voar aí, depois de ter saído do time do Flamengo. E espero que um dia ele volte a vestir o vermelho e preto. E na ação, para fechar o vídeo com chave de ouro, o Andrés Pereira saiu do Flamengo, mas o Flamengo não saiu do Andrés Pereira. Mais uma entrevista na Inglaterra, e mais uma vez ele lembra do Flamengo. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o nosso ex-jogador. Foi dolorido. Senti que foi um dos meus melhores jogos. Ele estava falando daquela partida fatídica contra o Palmeiras, na final da Libertadores. Acontecer daquela forma, no último minuto, foi difícil. Mas acho que isso acontece por uma razão. Eu vou levar a culpa. Não tem problema. Eu superei isso. Era o que eu queria mostrar para os caras lá. Aconteceu. Acabou. Vamos ganhar ano que vem, afirmou o jogador para o The Guardian. E ele ainda falou que ligou para o Davi Luiz, e antes da partida ele falou, é melhor vocês ganharem, porque eu quero a minha medalha. Quando eles ganharam foi incrível. É muita pressão lá. Tem 40 milhões de torcedores. Eles me crucificaram porque eu cometi um erro. Falavam que eu não seria capaz de fazer nada. Eu joguei. Eles ganharam. Eu ainda me sentia parte do time. A gente sabe que o Andrés Pereira tem um carinho muito grande pelo Flamengo, pela torcida. Infelizmente, não foi só dele o erro. O Davi Luiz também. Deu mole para jogar aquela bola na fogueira no final do jogo. E o Andrés Pereira, se estivesse no time do Flamengo, alguns torcedores dizem que ele poderia estar rendendo mais do que esse meio campo. Queria muito saber a sua opinião. Fiquem com Deus. Que vocês tenham aí uma sexta-feira abençoada e um fim de semana ainda.